Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente em live para o que? Não, vizinho, obrigado, tudo sube! Estamos aqui novamente, é claro, para abrirmos caixas de skins de CSGO e também fazermos um sorteio pra rapaziada que tá aqui na live. Lembrando, rapaziada, quem quiser depositar aqui no CSGO.net é muito fácil, entra pelo link que tá na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Tem como depositar por cartão de crédito, boleto e todos esses métodos aqui, ó, Paypal, Pix, Brasiliano Cartão de Crédito, Transferência Bancária, Debt Online, PagSeguro e etc. Ó, skins também, mas esses métodos aqui brasileiros, você tem que entrar aqui e comprar o Gift Card aqui na G2A, demorou? Aí depois que você comprar o Gift Card, você clica em G2A Promo Code, usa o cupom SAULLO e coloca o código que vai chegar pra você lá na G2A ou no seu e-mail. Fechou? Maravilha? Então sempre que for depositar, utiliza o cupom SAULLO e outra, você depositando usando o cupom SAULLO, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é dessa carambit doppler de R$4.300. Boa sorte a todos, papitos! Vamos lá agora, vai, cuponzinho SAULLO padrão. Antes de abrirmos caixas aqui, vamos fazer o sorteio que a galera da live aqui tá doido. Bora? Bora! Winners, boa sorte a todos, papitos! Draw winners! João Paulo, João Paulo, será que o João Paulo tá por aí? Manda Steam, senha e Steam Guard. Manda Steam, senha e Steam Guard aí, papito! Então vamos lá, clã, enquanto ele responde ali os dados dele, tudo certinho, vamos tentar aproveitar na minha conta, né? Vamos que vamos! 700 bonus points, é claro, a gente vem aqui, ó, caixa do Fallen 5x. Fallenzão vai dar pra gente o quê? Vai dar uma Desert Eagle Hand Cannon, com certeza, véi. Deixa eu ver aqui só o mix e o volume. Vocês ficaram surdos na hora que eu cliquei pra abrir as caixas? Vocês ficaram surdos? Vai, mais três. Quase entrou na conta errada, demorou, hein? Como assim? Duas contas, Saulão, é fake. Não, JPN Dub, não é fake, clã. Aqui, ó, quem ganhou foi esse aqui, ó. JPN Dub. Ele já mandou 598 mensagens, já levou timeout a rodo de 15 segundos, mas tá aqui, ó. Me segue desde o dia 4 de abril de 2021. Eita, vazou. Papito, troca a cega, rápido. Entrei aqui na conta dele. Irmão, eu vou alterar a sua senha, você vai ficar 15 dias sem poder, mas pelo menos eu ajudo você aí nessa. Pra ninguém tentar nenhuma maldade contigo, né? Deu GG, deu GG, clã. Deu boa. Ó, mano, escondo um pedido de desculpas a ele, porque é chato, né, vazar um bagulho. O que vier aqui na roleta, a gente dá um bônus a mais, né? Ele pediu MD2 na roleta, clã. Ele pediu MD2 na roleta, então vamos vir aqui, ó. Roleta. Vamos lá, MD1. Andrés Puto 100, obrigado pelo sub, pelo 100 bits, quer dizer... Ó, MD1. 80. MD2, no caso agora, vai ser o que ele vai ganhar. 50. E o MD3? 50. Vamos ver o seguinte, vamos dobrar o que ele ganhou, que era 50. Vamos depositar 100 dólar na conta dele, velho. Eu ia dobrar o valor, só que daí imagina se eu falo, eu vou dobrar e cai no 500 e ele ganha 1000. Não, vou depositar 100 dólar pra ele. Era pra ele ganhar 50, vai ser 100 agora. Pronto, tô aqui na conta dele já, clã. Vamos ver aqui, ó, seus bônus. Não, bônus merda. Vamos girar de novo, tá, não deu nada de bom. Mas vamos lá, clã, ó, vamos depositar aqui, ó. Brasil, cartão de crédito, cupom Saulo, é claro. Vamos depositar 100 dólar. O prêmio dele era 50, mas vamos depositar 100 aí. Porque Saulinho vacilou um pouquinho. Então vamos lá, 100 dólarzinho aí. Humilde. Bora. Aí, clã, 140 dólar. Vamos que vamos aqui pra cima, ó. Caixa Saulo. Cinco vezes a Caixa Saulo como quem não quer nada pra vida. Bora. Mano, vazia a senha do inscrito sem querer. No mínimo ele tem que ganhar uma faca, né? Ih! Ganhou! Ganhou! Ganhou a faca e muito mais, irmão! Ganhou a faca, ganhou a Caixa, ganhou um monte de coisa. God, God, merecido! Sem querer vazia a senha dele na live, velho. Eu pedi a senha, né? Daí eu puxei o navegador, vazou. Só que daí a gente já foi, mudou a senha, tudo sob controle. Mudamos a senha, tudo bonitão. E, mano, ganhou uma faca e ainda sobrou 46 dólar. Mano, a gente depositou 100. Já temos 170, tá garantido aqui, ó. Que a gente pode... Será que tem como pegar por ter mudado a senha? Deixa eu ver, vamos tentar pegar aqui essa Alp Hyper Beast, que é a mais louca. Eu não sei se vai dar pra pegar porque mudou a senha. Eu não sei se mudar a senha perde o Steam Guard. Não, não perde, não perde, suave. Dá pra pegar de boa. Vamos pegar aqui essa Glock, vamos pegar aqui essa P250, não tá disponível. Nós pega uma... Essa P250 aqui é louca também. Vamos pegar essa faca. Ó, a faquinha vai vir, padrão. E vamos pegar aqui a Scout. A Scout não vem? Não tem importância, a gente pega aqui a Semi 4 Amperor. Bora, clã, bora. Sobrou 46 dólar, véi. Vamos lá, clã. 46 dólar, eu queria tentar uma luva pra ele, véi. Eu queria muito tentar uma luva pra ele, mas é difícil. Tá faltando uma K. Tá faltando uma 447 pra ele. Tá faltando uma Kzinha legal aí de um... Vamos tentar uma K humilde, uns 15 dólar só, véi. Vamos ver. 5 dólar, 5 dólar vira AK frontside? Não vira, não virou, não virou. Vamos tentar de novo, de novo. 5 dólar AK, 5 dólar AK de novo. Virou, virou. 5... Na verdade, gastamos 10 pra ganhar 13. Maravilha, maravilha. Então pegamos AK, pegamos M4, pegamos faca, pegamos P250, pegamos Glock, pegamos Al. Agora ainda tem 34 dólar, véi. Tem 34 dólar, a gente já pegou o Profit muito mais. Vamos tentar uma luvinha pra ele, Papito. Agora sim, agora dá. Agora dá pra pegar a luvinha pra ele. Vamos lá, a luva mais barata que tiver. Só pra falar que pegou. Só pra falar que pegou a luva, véi. 28. Então a gente pode fazer o seguinte, 28 vai sobrar 5, mais ou menos. Vamos tentar uma vez com 5. Com 5. E depois a gente dá o All-In. Vai, bora. 5 primeiro pra, né... Ok, teria dado ruim, tá vendo? Teria dado ruim. Agora a gente vai pro All-In, a gente parte pro All-In, véi. 33%. Foi. Ah, não! Não podia ter dado bom a luva. Ai, que maldade, cara. Mano, foi bom até demais. Eu acho que a gente conseguiu no total uns 200 dólar pra ele de boa. Ó, a glockzinha. Olha aqui, ô, 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 JPM. Abre o seu aplicativo da Steam e aceita, porque eu não consigo aceitar. Porque, ó, você iniciou a sessão em um novo dispositivo. Para proteger seus itens, você não poderá efetuar troca através deste dispositivo por 7 dias. Então, mas no que você já tá logado, no que você já tá logado, você consegue receber. Então é só você receber aí na moral. Já chegou a AK, já chegou a M4, já chegou a Alp, que veio pouco usado. Já chegou a glock, tem que chegar a faquinha. Certo, irmão, isso aí. Depois você aceita e tudo certinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, já chegou 1, 2, 3, 4. Chegou 4 das 6 de skins. Boa. Caramba, salão, Deus te abençoe, Deus te proteja. Tamo junto, JPN. É nóis, irmão. Parabéns aí pelas skins. Se deu bem, deu mais de 200 dólares, com certeza absoluta. Parabéns, papito. Tamo junto. Mano, que fita, hein? Mano, eu pedi as informações dele. Arrastei pro lado, vazei a senha dele. Tive que ir aqui. E ele tava pelo celular. Tive que trocar a senha. Trocar tudo, 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 tudo. Mas pelo menos eu consegui trocar a senha dele. Consegui deixar a conta dele protegida. E agora ele recebeu todas essas skins aí, bem safe. Então é isso, clã. Usa sempre o cuponzinho. Ó, opa, tá aqui. Cupom SAL. Bújudo. Tchau, tchau.